Oh, 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 Francisca, eu vou deixar cair as cartas assim, todas, uma por uma, e tu vais dizer, alto, para, stop, chega, preparada? Vai! Perfeito! Ok, Francisca, já reparaste que está um bocadinho mais rápido, aquelas caem muito depressa, vá lá, preparada? Vai! Muito bem, pega nessa carta, mostra essa carta a toda a gente, excepto a minha, não posso ver. Oh, 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 Francisca, segura nesta caneta, escreve o teu nome bem grande. Senhoras e senhores, como toda a gente pode ver, esta carta tem uma marca à frente, mas não tem marca absolutamente nenhuma atrás, ok? Francisca, lembras-te qual foi a carta que tu escolheste? Sim. Então, pela primeira vez, para que toda a gente consiga ouvir-te, diz em voz alta qual foi a carta que tu escolheste. Francisca, lembras-te do teu nome? Consegues reconhecê-lo, se o voltas a ver? Francisca. Francisca. Ain'tado uma Anyada. Salve de golfe. Já não, não, não. wanto da primeira na pela 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 da pela 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 puffy. Nada? Eu fiz com as mãos, ok? Acá sabe onde é que isso andou. Eu fiz-te sorrir? Sim. Não me convenceram. Eu fiz-te sorrir! Sim! Perfeito. Isso faz-me um homem muito feliz e significa que eu fiz bem o meu trabalho. Também vocês vão ter bem a oportunidade de me fazer sorrir a mim. E à Francisca. Quando a Francisca abrir esta carta e toda a gente vir que é a carta que ela escolheu e assinou, a única coisa que eu peço é que se levantem a bater palmas e a gritar Francisca, estás preparada? Não! Com o lume e com a filha. Com a velha! Com a velha! Com a velha!